Mas calma, no final a gente vai combinar isso, tá? Nós que já somos aqui quase 400 mil pessoas no YouTube, nós que já somos centenas de milhares também no Facebook, no Twitter já passamos de 100 mil também, no Instagram somos centenas de milhares também, nos e-mails cadastrados que recebem as informações dos meus cursos, das minhas aulas gratuitas, etc. Somos meio milhão de pessoas, meio milhão de pessoas cadastradas no nosso e-mail para receber todo o material que a gente manda sobre investimento, quase todo ele é gratuito para as pessoas, só quem quer se aprofundar que acaba pagando alguma coisa para poder fazer os cursos mais que são de 50 horas, 60 horas de aula, etc. Os outros são todos gratuitos, então veja, somos mais de um milhão de pessoas, somos mais de um milhão, então juntos nós temos o poder de levar essa mensagem para muita gente. Então vamos lá, fazer mais um dia especial aqui, trouxe assim para vocês muita informação, muita informação hoje, somos já mais de duas mil pessoas, e aqui uma boa notícia para vocês, então antes do nosso convidado entrar aqui, eu queria que todos vocês, todos vocês que estão agora no YouTube, deem um like, deem um like no vídeo, é esse like que vai fazer um monte de gente entrar para poder assistir essa conversa tão bacana que a gente vai ter hoje, e todos vocês que estão no Facebook, deem um compartilhamento, que é esse compartilhamento, ontem a gente teve mais de 3 mil pessoas no Facebook nos assistindo, então o Facebook está bombando todo mundo, compartilhamento no Facebook, like no YouTube, agora por favor, nosso grupo, gente, vamos fazer esse movimento bombar, precisa de muita gente hoje para no final a gente lançar os somos os 70%. Vamos no final, estão várias maneiras de hashtags diferentes, a gente vai padronizar uma no final para todo mundo postar igual, no final vamos padronizar, está vendo que são vários diferentes, aí o Twitter não considera igual, no final vamos padronizar para todo mundo colocar igual, eu até achei o seguinte, Rafa, o hashtag somos 70%, hashtag somos 70%, só isso, que nem esse aí do Rio de Janeiro, esse aí é o que a gente tem que soltar, é o mais maneiro, é o mais fácil de todo mundo fazer, isso aí, somos 70%. Nosso convidado, senador Roberto Requião, vamos chamá-lo aqui à sala. Olá, senador, que alegria recebê-lo aqui no nosso espaço. Me atrapalhei um pouco com a sintonia do seu canal, mas estamos aí. Não tem problema, já estamos sintonizados. Eu tenho uma situação enorme em conversar com você, sou seu admirador, admirador da sua combatividade e das posições que tem tomado contra os absurdos que nós vivemos no Brasil hoje. Muito obrigado, senador. Eu também admiro muitas coisas, mas principalmente a sua coragem. E eu falo muito aqui no programa que a palavra coragem vem do latim coráticos, né? Cor de coração, áticos de ação. Ou seja, só tem coragem aquele que age do coração de verdade, que acredita naquilo que está fazendo, que é fiel àquilo que está fazendo. No mundo hoje em dia, onde a espiritualidade está tão em debate, as pessoas não sabem, mas a palavra fé vem de fides, quer dizer que é fiel, né? Então, toda essa questão da espiritualidade é quase que para ver o quanto nós conseguimos ser fiel a uma causa, fiel a uma jornada, né? Então, eu acho que o senhor é muito fiel à sua jornada, à sua causa e age com muita coragem. Só te explicar o que é esse hashtag, a gente combinou uma coisa para o final hoje, senador, que é o seguinte. Eu estava pensando, antes de ontem, né? E estava vendo esse pessoal que apoia o governo, apoia o Bolsonaro, e falando, fala grosso, fala alto, grita, e fala que vai ter que ser assim, acabou, não sei o quê, falando palavrão. E eu falava o seguinte, e nós ficamos aqui com medo, nós falamos, poxa, mas ele ainda tem 30%, como é que pode? Assim, a gente não pode fazer nada. Aí me deu um clique, eu falei assim, calma aí, os 70% somos nós, eles são os 30, nós somos os 70%, nós somos a maioria. Quem vai ditar o rumo que a gente tem que seguir de democracia, de liberdade, de respeito às instituições, somos nós, não são eles. Então, hoje, a gente vai lançar aqui no final uma hashtag que é somos 70%, entendeu? Porque para mostrar o seguinte, que a força está com a gente, a força não está com eles. Então, só para o senhor entender por que está aparecendo tanto hashtag 70% aqui. Tá bom? E o que é que falta para nós, os 70%? Na minha opinião, Eduardo, falta um projeto claro para o Brasil. Projeto possível, que não tenha a temeridade do exagero, que faz com que ele não se consolide, mas um projeto que nos leve ao desenvolvimento, valorize novamente o trabalho, nos coloque no rumo da evolução da política e das condições institucionais do mundo. Eu analiso o que acontece no Brasil hoje numa perspectiva de fora para dentro. Eu sempre falo na linha da escola de Frankfurt que a Rússia, o comunismo, antes do degelo e da reconstrução, da glasnost e da perestroika, pôs a Europa amedrontada, a Europa rica, a Europa do grande capital. E isto fez com que surgisse a social-democracia. O que é a social-democracia? É o poder do dinheiro, o capital financeiro, tendo que ceder para os trabalhadores, tendo que ceder o voto para as mulheres, tendo que respeitar as minorias étnicas e, desta forma, a social-democracia se estabelece e o mundo avança de uma forma positiva. até o momento em que, por erros internos, não vamos discutir aqui, por desacertos enormes, o regime soviético cai. Primeiro o degelo, a glasnost, depois a perestroika, que é a reconstrução. Daí, o capital, que havia no passado comandado de forma absoluta esses países da Europa, resolve ir à revanche e reconquistar, retomar todas as prerrogativas que tinha cedido democraticamente, de um ponto de vista social avançado, para a população, para os trabalhadores, para as mulheres, para as minorias. E, nesse desejo, ele vem apoiado num tripé. Primeiro, a precarização do Estado. O Estado subordinado ao capital financeiro através do poder aos bancos centrais. Segundo lugar, a precarização do Parlamento. O Parlamento submetido ao comando do financiamento de campanha e, de certa forma, totalmente obediente aos interesses da revanche do grande capital. E o terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalho. A precarização das leis trabalhistas, o fim da aposentadoria, a destruição dos sindicatos. É a tentativa de revanche. E chamam isso de globalização, que é o domínio absoluto do capital financeiro. E isso não é nem o capitalismo. O capitalismo é o investimento que produz e, como diz o nosso Papa Francisco, o capital não é mau. Desde que ele produz a bens, que ele evolua a tecnologia e que dê empregos e bons salários à população. Mas o capital não pode dominar o mundo. E o que está acontecendo no mundo é isto. E nada mais do que isto foi aquela loucura do Bolsonaro, a ponte para o futuro do Marcos Coimbra, desse Instituto de São Paulo, e o segmento disso na mão do Guedes hoje. Eu não diferencio muito, a não ser pela velocidade de ação, o Joaquim Levy, o Meirelles e o Guedes. Eles estavam indo no mesmo sentido. por isso eu já pulo para essa noção que está sendo divulgada da frente ampla. Uma frente ampla foi o que o Lula fez no seu governo e a Dilma também. É claro que tivemos uma evolução tremenda no governo do PT no Brasil do ponto de vista da integração da população no trabalho, no consumo e tudo mais, mas a frente ampla era Meirelles, Joaquim Levy. E onde é que eles estão hoje? Eles estão aderidos ao projeto neoliberal operado pelo Guedes. O Guedes é o mandalete da banca. Então, eu quando falo em frente ampla, eu falo numa frente ampla nacionalista, popular e democrática. Ela não pode ser radical. Naquela linha do guerreiro Ramos, você tem que restabelecer o processo democrático e iniciar um processo de desenvolvimento que integre a população ao caminho da felicidade das famílias. Mas ela não pode ser suportada em utopias revolucionárias que não seriam sustentáveis. Mas não pode também ser um ato extremo de covardia, de dizer não, não adianta. Então, vamos fazer uma frente ampla. E na frente ampla põe o Fernando Henrique Cardoso, põe o Rodrigo Maia e se o Ustra estivesse vivo, eles convidavam também para participar da frente ampla. Foi o que aconteceu no 1º de maio com as lideranças sindicais. Convidaram o Fernando Henrique, que é o autor com o Enzo Paleto da teoria da dependência. Foi ele que começou esse estrago todo, aquela visão de que o brasileiro não serve para nada. Nós não temos trabalhadores competentes, não temos empresários capazes, então temos que nos submeter a um comando de fora para dentro. É esse o quadro que eu vejo. Mas, por outro lado, Eduardo, estamos chegando ao fim desse drama. Porque a pandemia vai acabar, mais hora, menos hora, ela está sendo mal administrada pelo governo, mas ela vai acabar em determinado momento. E a crise provocada pela política liberal do Guedes, anteriormente à pandemia, se acelera com a pandemia, uma espécie de acelerador de incêndio, como uma gasolina num incêndio residencial. E nós precisamos ter um projeto, senão nós, os 70%, não vamos conseguir unidade para derrotar isso tudo, restabelecer a democracia e avançar no desenvolvimento do país. Eu concordo, senador. É isso que eu tenho disso tudo. E o senhor falou uma coisa muito importante para as pessoas que eu venho falando muito aqui, que é o seguinte, o capital, no mundo inteiro, mas no Brasil, isso tem sido muito explícito. A gente já vai falar as notícias do mundo, porque senador, um monte de gente vem aqui para a gente, a gente fala as notícias todas que aconteceram, é super legal esse espaço, o senhor vai ver no mundo, nos Estados Unidos, a confusão lá que a gente está vendo do George Floyd aqui no Brasil, então tem um monte de notícia aqui legal. Mas isso que o senador falou, a gente não pode deixar passar batido porque é super importante. O capital tem sido utilizado no Brasil como um instrumento de chantagem, de uma forma como nunca tinha sido utilizado antes, porque para você ter crescimento econômico, não existe como você ter isso sem ter investimento. E a gente tem que crescer, já falou aqui várias vezes nos meus cursos de finanças, investimentos, a gente tem que crescer porque a gente para viver consome riqueza, se a gente não gerar nova riqueza, a gente consome toda a riqueza que a gente tem, a gente entra em colapso. Se a gente precisa gerar nova riqueza e para isso precisa de investimento, esse investimento ou vai vir da iniciativa privada ou vai vir do público, e o do público é aquele que representa todos nós. O que acontece? Quando o governo vem e faz uma emenda constitucional 95, ele impede essa capacidade do Estado de investir e joga toda a capacidade só para o setor privado. O setor privado, concentrado em muito poucas pessoas no Brasil, ele olha para isso e diz o seguinte, ah é? Está tudo na minha mão? Você não pode mais investir? Então é o seguinte, eu só invisto se você cumprir essas regras aqui. E aí vem com reforma trabalhista, vem com reforma da Previdência, e as pessoas se sentem reféns daquilo. do capital sobre a socialdemocracia. Totalmente, totalmente. Então é muito importante esse diagnóstico feito pelo senador para a gente poder entender como a gente hoje está colocado como refém. E um pouco dessa história que surgiu, e eu vi, eu fiquei muito esperançoso, que eu postei despretensiosamente esse somos 70% uns dois dias atrás, mas as pessoas, elas voltaram a ter aquele sentimento de dizer, eu vou falar, eu vou falar o que eu acho, eu vou postar o que eu acho, eu vou perder o medo de poder opinar, eu vou perder o medo de poder acreditar, né? Não se trata de tipo assim, olha, nós somos os 70% e agora vamos sair queimando. Não, é o seguinte, nós somos os 70% e vamos perder o medo, porque as pessoas, elas estão com um medo de tudo isso que está aí, estão na escuridão, estão acanhadas, elas veem que é um absurdo, mas não escrevem que é um absurdo, você pega um grupo de WhatsApp que tem 100 pessoas, aí tem 5 que são favoráveis ao governo, aí 5 falam os absurdos e as outras 95 não respondem, porque tem medo de ser difamadas, de serem atacadas, de serem agredidas, então eu acho que um pouco desse sentimento de que tipo assim, olha só, não somos reféns, não somos reféns, então isso é muito importante. Vamos começar, gente, isso aqui de fora que eu quero sua opinião também sobre muita coisa que tem acontecido lá fora. O Mundo bateu hoje a marca triste de 6 milhões de casos da Covid, então são mais de 6 milhões de casos confirmados, só um segundinho, eu vou pedir para o Rafa que está nos controlando colocar no mudo quando um estiver falando e o outro, só para não ficar o eco, beleza, show, vamos lá Rafa, obrigado. Então é o seguinte, o mundo completou mais de 6 milhões de casos da doença confirmados, vários países, Rússia já fez isso, Inglaterra já fez isso, Espanha já fez isso, vários países fazendo agora para trás uma contabilização de milhares, dezenas de milhares de mortes que não foram contabilizadas por causa de uma subnotificação por vários motivos, então a gente sabe que o número real é muito maior do que isso, mas são 6 milhões de casos no mundo, 367 mil mortes no mundo e o epicentro da doença agora é a América Latina, com Brasil, Peru e México liderando na América Latina, mas a gente vai falar dos dados mais especificamente, o Brasil tem mais da metade dos casos e das mortes da América Latina e a gente está falando de 33 países, ou seja, o Brasil, que não tem mais da metade da população, tem mais da metade dos casos e das mortes. Os Estados Unidos anunciaram ontem a saída da OMS, da Organização Mundial da Saúde, em definitivo, depois de criticar demais a forma como eles lidaram com a crise e a relação com a China. E um ponto, senador, eu queria já passar para o senhor para falar sobre isso, que é o seguinte, o cenário, o equilíbrio de forças no mundo, o cenário geopolítico, as presenças nos organismos multilaterais está mudando de uma forma muito rápida em questão de dois, três, quatro meses no mundo. Então, quando você vê a China saindo da crise antes, os Estados Unidos ainda passando pelo pico, a gente mostrou um gráfico dos Estados Unidos ontem aqui, alguns estados ainda estão com um crescimento muito grande da doença dos Estados Unidos, estados importantes como a Califórnia, por exemplo, e você tem na China a situação quase toda controlada, você tem na Europa finalmente você tendo o eixo de Alemanha e França se unindo para mostrar para o resto do continente soluções e algum caminho de liderança, aí você tem a OMS, os Estados Unidos saindo com 500 milhões que ele dava por ano de dólares, a China entrando oferecendo 2 bilhões ao longo dos próximos anos, aí você tem as relações com a ONU e o mundo está mudando o tabuleiro de xadrez e nessa volta eu sempre falo o pós-crise é muito importante como você sai porque na crise todo mundo sofre, na crise todo mundo perde, agora no pós-crise quem sai antes muitas vezes consegue andar muito mais rápido porque você tem menos atrito, você tem as estruturas esgarçadas e mais espaço para você andar e o Brasil nesse novo cenário nesse novo rearranjo parece estar ficando cada vez mais mal posicionado porque parece que vai ser o último a sair parece que está gerando um preconceito enorme do mundo contra o Brasil sanções contra o Brasil e se aliando de uma forma mergulhando de cabeça com os Estados Unidos e agredindo de uma forma absurda por exemplo a China como é que o senhor acha que esse rearranjo vai se estabelecer na saída da crise de uma forma global e como é que você acha que o Brasil se posiciona nesse rearranjo está no mudo está no mudo senador entrou o som vamos primeiro falar no desarranjo veja na década de 80 o Brasil industrialmente produzia mais do que os tigres asiáticos lembra deles Tailândia Malásia Coreia do Sul e China hoje nós não produzimos industrialmente 10% do que eles produzem por que que isso acontece eu quero citar mais uma vez na internet eu falei em outros blogs uma observação do general Vilas Boas quando eu o convidei para aparecer na comissão do conselho de justiça do senado ele dizia senadores nós embarcamos de uma maneira submissa na guerra fria e passamos a atender os interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos a guerra fria acabou nós não temos mais uma luta ideológica entre os Estados Unidos e a Rússia nós temos hoje é uma uma guerra pela dominação do comércio no mundo um parêntese quero lembrar que você deve ter lido como eu a carta do Jimmy Carter ao Donald Trump ele dizia sim dona você deve se preocupar muito com a China ela pode ultrapassar os Estados Unidos mas não esqueça que os Estados Unidos esqueceu da ciência da tecnologia das políticas sociais e se dedicou a derrubar governos e se envolver em conflitos militares no mundo inteiro investindo 300 trilhões de dólares nas forças armadas com a intenção de dominar a geração de energia do petróleo e de minerais importantes enquanto a China que foi utilizada pelo capital norte-americano em função de lá na década de 80 por exemplo não possuir leis sociais proteção ao trabalho sindicatos atuantes ela absorveu uma parte da tecnologia americana trabalhou estrategicamente com isso e investiu em trem-bala em robotização em automação em ciência e tecnologia em construção de novas cidades como as Newtowns da Inglaterra no depois da guerra cidades feitas do começo ao fim e nessa espécie de plano Marshall novo no mundo que é a Rota da Seda a nova Rota da Seda então ela não se envolveu em conflito militar algum e os Estados Unidos hoje tem como grande ativo da sua economia apenas o poder das suas forças armadas que está muito longe de ser desprezível embora se contraponha não se sabe exatamente em que proporção ao poder militar da Rússia depois da posse do Putin e da retomada do desenvolvimento com a apropriação de tecnologias que foram forjadas na época do domínio soviético então dizia o Vilas Boas o Brasil não pode agora depois de ter naufragado e impedido de se desenvolver com a geopolítica americana entrar novamente num jogo de submissão a essa disputa do mercado no mundo e da energia no mundo entre os Estados Unidos e a Rússia a época você lembra Moreira os Estados Unidos não acreditavam que a China se formasse ao lado da Rússia mas acabou havendo esse equilíbrio esse acerto entre a China e a Rússia e o Trump representa hoje o desespero americano então como é que nós podemos sair desse processo nós temos que sair com um projeto econômico um projeto econômico de desenvolvimento e que se oponha claramente ao domínio absoluto do capital financeiro o crime maior disso tudo na minha opinião e do acho que na tua também é o banco central independente é o domínio absoluto da economia na mão dos banqueiros os bancos são bons quando geram emprego produzem produtos bens industriais avançam na tecnologia e dão salário decente mas eles não podem dominar o país sem nenhuma sensibilidade e identidade com as populações eles estão na fase de desconstrução da social democracia agora como Eduardo como é que nós temos que montar esse projeto não pode ser o projeto do PT o projeto do Ciro Gomes tem que ser um projeto nacional e esse projeto nacional a meu ver tem que observar tudo o que aconteceu no mundo nas crises excessivas como é que a Alemanha saiu Horace Griller e Almaschach com a MEFO a moeda a não moeda o acordo com as grandes empresas para a retomada da infraestrutura alemã acabou com o desemprego em seis meses acabou com a inflação anteriormente em 23 numa semana quando fez a vinculação da moeda com os cereais depois evoluiu isso mas a medida que acabou com a inflação e possibilitou o desenvolvimento da Alemanha foi a medida do Chax cinco grandes empresas ele liquidou a rentabilidade do dinheiro o dinheiro investido na rolagem da dívida jogou aquilo para zero os empresários alemães disseram meu Deus nós não temos conversibilidade como o Brasil não tem hoje então o nosso dinheiro vai virar pó se não não vira pó o Estado está emitindo agora uma moeda não moeda uma letra um título que garante a vocês 4% de juros ao ano desde que investam nas empresas que estão sob o comando do Estado refazendo e construindo a infraestrutura alemã saiu da crise inspirado mais ou menos nisso com investimentos públicos muito grandes o Russell fez a mesma coisa agora o Russell se entusiasmou Moreira com aquela ideia taylorista o taylor dizia que você aumenta a produtividade de um país num corpo de trabalhadores especializando o trabalhador não aumentando a carga horária dele e diminuindo o salário como o Brasil está fazendo então um industrial americano famoso Henry Ford aliás eu estou na garagem da minha casa e tenho um Ford aqui embaixo o Henry Ford jogou a ideia taylorista da especialização na linha de montagem e conseguiu fazer o Ford com um preço razoabilista que acabou tomando conta nos Estados Unidos e posteriormente do mundo a linha de montagem Ford um grupo de trabalhadores se especializavam na fundição outro na montagem numa caixa de troca outro na funilaria outro na pintura e aqueles trabalhadores especializados viabilizaram então a indústria automobilística nos Estados Unidos de uma forma tão impressionante que a indústria americana que era complexa naquela época como a nossa mesmo nessa crise recessiva que nós vivemos tem alguma complexidade também se jogou na aventura da linha de montagem e o presidente Roosevelt resolveu dar ao Henry Ford a comenda a homenagem mais importante que o Estados Unidos ia dar no industrial e o Ford recusou o Roosevelt perguntou mas por que você se recusa? ele disse eu recuso porque se toda a indústria americana entrar nesse taylorismo de linha de montagem nunca mais nós vamos conseguir retomar o desenvolvimento mas por que pergunta o Roosevelt e o Ford responde porque nós vamos aumentar a produção mas nós não temos consumo e todas as empresas vão quebrar porque elas não vão conseguir vender o que estão produzindo a mais com essa economia taylorista cordista da especialização meu Deus o que eu faço? pergunta o Roosevelt e daí veio a primeira proposta que caracterizou meu Deus presidente você deve diminuir a carga horária dos trabalhadores e aumentar o salário por lei e foi o que o Roosevelt fez depois os grandes investimentos nas autoridades dessas empresas públicas que faziam dragagem construíam portos canais de transporte os Estados Unidos tinham muitos canais hidráulicos de água para transportar mercadorias universidades escolas hospitais foi o começo do New Deal aqui no Brasil o que nós estamos fazendo? aumentando a carga horária e diminuindo o salário e na linha da revanche do capital financeiro diminuindo os direitos dos trabalhadores agora Eduardo não seria eu que diria você agora de uma forma populista e deslavada que nós não tínhamos que mudar alguma coisa na previdência eu fui senador duas vezes eu sei as vantagens de salários do senado as vantagens de auxílio de saúde e tudo mais e os juízes e os promotores e as carreiras públicas e os militares que aproveitaram essa reforma maldita da previdência para aumentar os seus salários e os seus privilégios alguma coisa tinha que mudar mas garantindo a possibilidade de manter a esperança dos trabalhadores lembro do New Deal com as conversas ao pé do fogo se as cidades queimarem os campos se levantarão e reconstruirão as cidades se os campos queimarem as cidades morrerão de fome um poste de energia elétrica em cada propriedade o que facilitava uma ordenadeira mecânica um triturador de grãos viabilizando a propriedade os incentivos às pequenas empresas e da noite para o dia as prateleiras começaram a ficar vazias porque se restabelecia o mercado de consumo então eu acho que nós tínhamos que ter um projeto que olhasse para tudo isso você veja a União Soviética aluiu glasnost e perestroika mas a tecnologia que aquele processo resultou mantém a Rússia hoje ainda em igualdade militar ou superior dizem alguns aos Estados Unidos nós temos que aprender com tudo que houve na superação da recessão os Estados Unidos hoje viveu a experiência do Obama o General Motors corrupta falindo foi estatizada foi recuperada e posteriormente privatizada porque não é papel do Estado fabricar automóvel mas no Japão hoje os setores que lidam com a informática como setor bancário tiveram a carga horária reduzida de 40 para 30 horas para não desempregar para manter emprego e viabilizar ainda o poder de consumo dessa gente a mesma coisa está acontecendo na Alemanha 30 horas de carga horária então nós temos que aprender com tudo isso e montar um projeto que não seja temerário ambicioso demais e portanto insustentável na linha do Guerreiro Ramos restabelecer a democracia o avanço econômico e o desenvolvimento dando oportunidade para o povo ao longo das eleições das experiências da abertura da mídia para a informação e construindo um modelo político econômico social e administrativo para o Brasil segundo a vontade e o apoio de nós os 70% não é nem o meu nem o seu é isso aí senador e uma coisa interessante só falar assim acabamos de passar da metade da nossa live temos mais de 5 mil pessoas ao vivo nos assistindo num sábado de manhã é muita gente eu queria pedir para todo mundo que está aqui no YouTube agora que a gente dá o segundo gás do nosso encontro então todo mundo que está no YouTube por favor dando um like agora todo mundo junto todo mundo que está no Facebook dando um compartilhamento no final a gente vai combinar o negócio do hashtag somos 70% e aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui que é o seguinte a gente combinou hashtag somos 70% a minha ideia inicial era outra mas tanta gente falou do hashtag somos 70% que a primeira coisa que eu falei pô vamos no que vocês estão falando e aí eu fico percebendo nos comentários assim não hashtag nós somos hoje 70% hashtag somos hoje maiores 70% é impressionante como a gente tem uma vaidade pessoal normal eu tenho todo mundo tem de querer que o nosso né apareça que o nosso seja a solução que o nosso seja o que gente nesse momento a gente precisa de união a gente precisa de união a gente precisa ver o que que nos congrega o que que nos une o que que nos faz ser um bloco o que nos faz ser ouvido então vamos aqui todos fazer um acordo coletivo que o que a gente vai usar é hashtag somos 70% que não é o meu não é o de vocês é o nosso é o de todos vamos trabalhar esse lance da unidade a gente não pode perder unidade unidade se ganha não se perde se não é o seguinte a estratégia dividir para conquistar não vamos ser divididos deixa eu falar uma coisa isso que o senador falou é importantíssimo primeiro sobre o mercado financeiro eu sempre digo o seguinte o sistema financeiro ele tem que existir e ele é importantíssimo são as estradas por onde fluem as riquezas aqueles que tem acesso de capital podem oferecer esse capital temporariamente para aqueles que tem falta de capital poderem investir gerar riqueza fazer seus negócios então é como se fossem as estradas os bancos corretoras são os pendagios quando as riquezas passam por ali e eles constroem essas estradas eles cobram uma pequena tarifa o problema é que no Brasil quando passa o caminhão com a riqueza pelas estradas dos bancos eles tiram a caçamba do caminhão inteira leva a riqueza então não tem sentido ter estrada a gente tem um país onde o sistema financeiro tem uma taxa de juros que remunera sua poupança a 2% ao ano e te empresta dinheiro a 200 então esse é o grande problema que a gente tem aqui que você tem que o capital improdutivo ele acaba se sobrepondo e por que ele se sobrepõe tanto? porque ele não acumula só capital financeiro ele acumula também capital político ele acumula capital decisório ele acumula capital midiático ele acumula todo o capital que faz a gente ser refém desse sistema e muitas vezes muitas vezes defender nossos próprios carrascos defender nossos próprios algozes sem entender como funciona esse sistema só passar mais algumas notícias lá de fora os cientistas americanos chegando a uma conclusão oficialmente do CDC o Center of Disease Controls da FDA Federal Drug Administration falando o seguinte olha provavelmente durante algum tempo a melhor coisa que pode ser feita vai ser um coquetel onde você vai usar antivirais anti-inflamatórios antibióticos para poder curar a doença o que eles estão querendo dizer com isso? que você não tem nenhuma cura mágica no curto prazo e por que é importante falar isso? porque ontem novamente o Trump veio a público dizendo para as pessoas que está acabando que a cura está no horizonte usando as palavras dele mais uma vez ele repetiu o seguinte o Covid está indo embora it's going away está indo embora e que a cura está no horizonte ou seja repetindo mil vezes a mesma coisa enquanto os Estados Unidos já tem mais de 1 milhão e 700 mil casos e mais de 102 mil mortes por causa da doença o Lancet que é um jornal médico muito importante no mundo ontem mostrou isso é um dado importante para várias das pessoas que aqui nos assistem mostrou um dado que é o seguinte já está com um número suficiente de casos para poder se estabelecer essa relação essa correlação pessoas que estão entrando em cirurgia neste período da Covid a chance de você ter uma letalidade ou ter uma complicação por causa da cirurgia é absurdamente maior se você tem Covid ou suspeita de Covid a chance de ter complicações por causa de uma cirurgia é muito maior do que o número normal então isso é importante saiu uma pesquisa médica com um grupo de se não me engano quase mil pessoas que foram estudadas então vocês terem isso na cabeça a Espanha anunciando mais medidas de relaxamento os países que conseguiram ter organização para controlar isso saindo da crise e entrando na fase 1 fase 2 nenhum ainda entrando na fase 3 que é aquela fase que você volta para essa nova normalidade mas a maior parte das pessoas nesses países voltando a ter uma vida com perspectiva ou seja quando é que eu vou reabrir meu negócio já estou voltando a fazer exercício meu filho já tem data para voltar para a escola e aí em relação ao projeto nacional que o senador Requião tanto fala uma coisa que eu queria adicionar senador é o seguinte junto com o projeto nacional é preciso ter credibilidade nesse projeto não adianta mostrar um projeto como mostrou esse governo que é aquele pro Brasil mostrar um powerpoint de sete páginas que isso não carrega ninguém isso não faz com que ninguém resolva ampliar os seus negócios ampliar a sua fábrica contratar gente uma coisa é você dizer o seguinte vou gastar 100 bilhões e 100 bilhões por 100 bilhões vamos fazer alguma diferença mas pouca diferença agora se você fala o seguinte eu tenho esse projeto e você tem um discurso que é crível as pessoas te olham e falam sim ele tem o projeto ele tem os meios ele tem os caminhos ele conhece as pessoas ele sabe o que ele está falando ele já fez antes ele olha para aquilo e fala o seguinte se ele está falando que vai construir 10 portos eu que tenho uma fábrica de cimento eu vou fazer o seguinte eu vou ampliar minha fábrica de cimento eu vou contratar mais gente ativa nível daquilo que é anunciado você começa a enrolar processo quase que como um dominó que começa a cair onde as pessoas vão juntos então ter um projeto nacional é importantíssimo e tão importante é que este projeto nacional não seja simplesmente um documento em Word aqui ó quanta coisa eu anoto para passar para vocês ao longo do dia de notícias eu estudo vocês estão achando que é mole que eu chego aqui falando eu acordo cedinho desde ontem eu fico vendo as notícias para dar para vocês e aí o último dado que eu queria passar aqui antes de voltar a palavra para o senador é o seguinte tem um caso que o mundo está deixando meio de lado assim mas que agora está começando a ser estudado mais a fundo que é o do Vietnã veja senador que o Vietnã é um país com mais ou menos 100 milhões de pessoas que tem uma fronteira com a China enorme um país que não é um país rico um país ali de médio para pobre e que teve 328 casos só e nenhuma morte um dos poucos países do mundo que não teve nenhuma morte e não é nenhuma morte com 3 milhões de habitantes é nenhuma morte com 100 milhões de habitantes e o que que foi feito no Vietnã de diferente desde o começo eles foram extremamente rigorosos e disciplinados né então eles foram muito disciplinados porque é um país que tem um regime político que naturalmente é mais disciplinador né mas eles conseguiram desde o começo fazer a quarentena medir a temperatura antes de ter esse talvez tenha sido o grande trunfo antes de ter o primeiro caso eles implementaram todas as medidas antes de ter o primeiro caso e eu lembro né de vários artigos que eu li que falavam o seguinte olha é se a gente fizer alguma coisa antes de ter o primeiro caso a gente vai passar a gente vai ter o risco de passar como maluco passar como bobo passar como exagerado que a gente deprimiu nossa atividade econômica toda assustou desnecessariamente as pessoas e o Vietnã resolveu fazer isso e tá saindo assim como um grande vencedor e o poder da organização eu resolvi hoje pegar os dados liguei pros meus amigos do MST o senhor sabe que eu sou muito próximo ao movimento do MST foi o que me fez dar a grande virada de vida eu fui morar em assentamentos em cooperativas em acampamentos e conhecer aquela realidade e fui ver os números do MST de 2 milhões e meio de pessoas ligadas ao MST você tem 8 mortes confirmadas na doença são 3,2 mortes mais ou menos 3 mortes pra cada milhão de pessoas no MST o Brasil ontem teve o seu pior dia o seu pior dia da história da doença teve mais de 1.100 mortes por causa da doença e quase 30 mil casos no Brasil ontem e o Brasil até agora ele tá com 142 duas mortes por cada milhão de habitantes 44 mais vezes do que no MST que é um ambiente onde as pessoas são muito pobres ali a maior parte dessas pessoas são sem terra mas elas tem uma coisa chamada organização e elas tem uma coisa chamada coletivo um se preocupa com o outro quando eu estive lá o que mais me impressionou foi isso um realmente se preocupa com o outro a safra do outro não deu certo ele vai lá ajudar a trabalhar em troca de que? em troca de fazer parte do mesmo grupo eu acho que uma das coisas que mais nos atrapalha hoje em dia senador é o fato de não ter esse sentimento de grupo não nos sentimos um grupo brasileiro não nos sentimos no dever de ajudar o outro porque estamos caminhando junto nos sentimos dentro de uma guerra de todos contra todos o senhor não tem um pouco essa impressão? agora estamos falando para 6 mil pessoas ao vivo senador te passo a palavra tá no mudo tá no mudo senador assim embaixo de tudo que você colocou agora o que eu vejo é que o nosso governo não tem identidade com a população ele tem identidade com o capital financeiro naquela reunião do Bataclan aquela reunião de desferial lá de Brasília eu observei o que o Guedes dizia não vamos investir em pequena empresa vamos perder dinheiro agora investindo nas grandes nós vamos ganhar dinheiro dinheiro não falou em pessoas não falou em trabalhadores não falou em gente não falou no povo brasileiro o governo do Bolsonaro e dos banqueiros está em guerra contra o coronavírus pela sua própria sobrevivência então eles estão apostando na imunização de massa em função da contaminação do número cada vez maior de pessoas eles querem acelerar a contaminação embora eles estejam conscientes que este aceleramento vai aumentar de forma extraordinária a mortalidade porque nós não temos estrutura hospitalar respiradores leitos médicos para atender uma massa de contaminados principalmente os mais complicados e eles consideram a morte da população como efeito colateral de um combate eles são guerreiros agora o que está acontecendo no seio do governo e esses militares Moreira eu lembro eu tenho 79 anos eu aliás digo que eu tenho 80 anos incompletos porque eu já fiz 79 e ainda mas está muito está muito bem viu senador não parece não está com uma energia uma força grande pela tradição familiar eu tenho mais 40 anos de vida útil então nada a me queixar da minha saúde da minha forma da maneira que eu penso e continuo aprendendo e tentando aprender economia e o que acontece no mundo mas eu lembro que eu era um guerreiro na universidade contra a ditadura militar eu fiz o diabo na atuação política mas eu lembro do Geisel fascistóide ditador mas nacionalista Moreira fez avançar Petrobras a Vale do Rio Doce a Escola de Engenharia do Exército eles tinham o Brasil no coração eles não tinham uma identidade popular muito grande mas eles tinham uma visão nacionalista e esses generais que assessoram e participam do governo do Bolsonaro hoje o que é que eles têm na cabeça? o mais graduado oficial do Exército brasileiro tríplice foroado o Augusto Heleno falando em terra plana apoiando as bobagens do Bolsonaro vamos infectar todo mundo porque assim nós derrotamos o coronavírus e fazemos sobreviver o modelo rentista e parece que contra esse rentismo no Brasil na política as pessoas estão aparecendo mas resta eu você e mais uma meia dúzia e o Papa Francisco que é o único que se mobiliza nas encíclicas talvez a maior liderança progressista do mundo hoje né senador? sem nenhuma dúvida eu tenho uma profunda admiração apesar né Moreira que não nos escutem os que não devem escutar apesar dele ser argentino é um cara mas ó posso te falar ele me fez passar a ter o maior carinho do mundo por todos os argentinos você vê como um exemplo te transforma completamente que Papa maravilhoso eu faço isso com ironia porque na verdade a minha família é uma família antiga brasileira eu sou descendente de negro de índio de português de judeu de italiano e de alemão a minha avó materna chamava-se Giovanna Catarina d'Arteologo de Tadeu era italiana nascida aqui no litoral do Paraná 15 dias depois da mãe e do pai chegarem da Itália eu tenho um apreço especial pela América Latina toda porque nós somos de certa forma uma mescla populacional assemelhada mas veja o Geisel era nacionalista onde é que estão esses generais? não tem nada na cabeça nada não aprofundaram nunca a visão da Alemanha saindo da recessão as medidas econômicas tomadas pelo Charles foram fantásticas e foram apropriadas pelo Hitler naquela boçalidade absoluta do nazismo e o Keynes assessorando nos Estados Unidos o Roosevelt as ideias do Henry Ford que eu expus a vocês temos que diminuir a carga horária e aumentar o salário por lei para fazer a roda da economia funcionar nós estamos numa guerra do governo contra o coronavírus mas a favor da banca do capital financeiro do capital improdutivo do capital vadio e nenhuma preocupação nenhuma identidade com a população é por isso que eu acho que o fundamental agora é a gente discutir como nós dois estamos discutindo aqui e formando uma consciência que dê suporte à colocação de um plano viável certa forma modesto do ponto de vista da radicalização mas que altere o comando do processo de desenvolvimento econômico e restabeleça o processo democrático para que o povo venha se instruindo se conscientizando e dando as linhas que nós precisamos seguir esse mundo consumista esse mundo da globalização o que é a globalização dessa gente é a globalização do capital do dinheiro eu e você teremos restrições para entrar em vários países precisando de visto disso capital não vem e volta sacrificam o país levam o povo a miséria sai e vai investir no outro nem as mercadorias tem globalização aberta elas tem restrições alfandegárias é o capital tentando mandar no mundo sob o comando dos Estados Unidos da América e vale aquela advertência do dinheiro e carter os Estados Unidos para com isso ou vai ser praticamente derrotado porque ele está paralisando o seu desenvolvimento interno e essa história de tomar cloroquina eu tenho uma amiga aqui em Curitiba dona Veronice que ela me disse outro dia não o coronavírus pode ser curado com a água consagrada do Malafaia com a água consagrada do R.L. Soares e eu fiz uma sugestão a ela dona Veronice faz uma infusão então a água consagrada desses dois pastores joga o feijão do Valdemiro do pastor Valdemiro aquele feijão maravilhoso dele que também tem donos divinos um pouco de cloroquina do nosso Bolsonaro faz uma infusão disso põe numa bacia e de uma forma ou de outra dona Veronice consiga pegar esses ministros do Bolsonaro deixa de bunda de fora e faz eles tomarem um banho de assento nessa infusão milagrosa que eles recomendam ao povo brasileiro no processo de avanço da contaminação não é possível tanta aburrência Eduardo não é possível tanto nonsense tanta asneira e ainda tem aí 23% de pessoas apoiando o Bolsonaro segundo algumas pesquisas o Datafor diz que é mais como é possível isso porque nós fomos dominados pela guerra fria nós acabamos nos submetendo às ideias da rede globo subordinada ao capital financeiro nos interesses da globalização nós temos que dar um ponto final nisso mas apresentar um projeto apresentar um projeto nós estamos vendo uma briga de candidatos se nós temos um projeto um projeto nacional um projeto viável assimilado pelo conjunto da população nós restabeleceremos a esperança do povo e daí candidato a presidente da república que se me dá qual é o candidato do Moreira que seja o Ciro que seja o Haddad que seja qualquer um mas o projeto tem que ter um apoio amplo e a equipe de governo tem que ter a responsabilidade de cumprir o projeto de levar a frente esse projeto restabelecimento da democracia e retomada do desenvolvimento sem subordinação nós não podemos nos subordinar agora aos interesses dos grupos que estão se contra a conta Estados Unidos de um lado Russia e China do outro e o Brasil por que que nós não podemos de certa forma fazer o que Getúlio Vargas fez que aproveitou o conflito do nazismo com os Estados Unidos e conseguiu industrializar o país lançou a Petrobras e tudo mais nós temos que focar no interesse do Brasil do povo brasileiro na felicidade da nossa gente agora me perdoa a rudeza das palavras eu sou meio milico sabe eu sou o céu da reserva da cavalaria olha meu vocabulário às vezes é um pouco pesado esses caras devem ir a puta que o pareu não é possível que eles continuem mandando no Brasil nós precisamos do Brasil voltado para os brasileiros mas com solidariedade e uma visão identitária com o resto da humanidade também nós estamos no mau caminho a gente muito burra muito desinteressada pelo país e extraordinariamente interessada pelo sucesso pessoal este Guedes ele foi o ponto mais terrível daquela reunião do Bataclan com o o Bolsonaro no Planalto o pessoal fala no que disse o Weintraub que é um débito mental mas o Guedes dizendo para Damares vamos abrir o cassino para que o brasileiro vá lá cada um se foda como quiser falando com uma senhora Damares é uma senhora ela viu Jesus na goiabeira talvez isso seja até uma qualificação e não uma desqualificação eu nunca vi tenho tentado dar uma olhada aqui tem uma goiabeira no final e ele não trepa na goiabeira mas eu tenho conseguido enxergar o que acontece no mundo e nós precisamos formar uma consciência ter um plano e esse plano tira o Brasil da situação terrível que está eu não estou propondo o fim dos partidos políticos eu acho que nesse processo os partidos devem se voltar para dentro formar quadros começar a qualificar quadros médicos quadros médios é fazer com que os intelectuais orgânicos falem para o país inteiro e este debate poderá dar sustentação daí cada partido que coloque a sua proposta o partido comunista coloca a sua o partido trabalhista coloca a sua e o povo brasileiro vai decidir eu acho que nós estamos no bom caminho 1,5% de queda antes do coronavírus quer dizer o Guedes estava jogando no precipício com o coronavírus ou sem coronavírus e o coronavírus se transformou em uma espécie de um acelerador do incêndio é como jogar gasolina em uma casa pegando fogo aumentou a velocidade do desastre mas este modelo econômico que nós vivemos no mundo fracassou na Europa você vê a dificuldade da Merkel a dificuldade da Espanha em montar um governo que malabarismo eles têm que fazer e eles pediram asilo no Brasil modelo murimbundo pediu asilo no Brasil e alguns débeis mentais fardados ou não deram asilo essa bobageira econômica toda é verdade Brasil para os brasileiros e esse tipo de debate que você está fazendo uma satisfação incrível eu participo é que deve existir nesse momento para levantar consciência abrir a consciência das pessoas eu não quero saber das críticas ao Ciro Gomes nem das críticas que o Ciro faz ao PT eu não faço acho uma estupidez você dizer que o PT é dispensável numa redemocratização do Brasil cometeu erro Moreira eu fui oposição ao governo do PT no Senado Federal a única porque o PMDB era a situação o PSDB era a situação eu votei contra a Lei Candir eu com alguns companheiros e quero citar o nome deles a Gleise o Lidberg a Lidice da Mata a Vanessa Graziotin nós tínhamos conseguido na prática derrubar aquela fracionamento do pré-sal mas de repente veio uma ordem da liderança do governo e disse para votar com o José Serra e nós perdemos por três votos então você vê isto é resultado do que? é resultado de uma aliança aberta demais e mal feita a aliança que estão pretendendo com a sua amplitude incrível é a aliança que o Lula fez e deu no que deu Bolsonaro no governo então vamos fechar um pouco mais isso e o Lula depois da prisão é um sujeito diferente ele aprendeu muito sobre o Brasil sobre os apoios que ele poderia ter e que tem eu acho que o Lula hoje é um quadro porreca e essa história de Sérgio Moro e tudo mais Deus me livre guarda Sérgio Moro pedindo agora que seja julgado com distanciamento que é isonomia com o direito que não atravessem as leis é uma coisa inimaginável mas eles estão se comendo e nós precisamos partir para o projeto e eu acho que você é um quadro indispensável para isso que você é economista está debruçado sobre isso eu não eu sou um diletante eu sou planejador urbano formado pela Fundação Getúlio Vargas e advogado me formei em direito e além disso sou jornalista formado pela PUC e um militante político eu não estou nem nos quadros dos intelectuais orgânicos nem dos quais eu sou militante esperando sinalização senador o senhor sabe que aqui existe há muito tempo um pedido muito grande para o senhor participar desse encontro temos aqui mais de 7 mil pessoas nos assistindo estamos indo para o último bloco aqui então eu queria pedir para todo mundo que está nos assistindo dar um like dar um compartilhamento no Facebook esse último gás é importante quando a gente fechar aqui a gente vai combinar como é que a gente vai fazer a nossa hashtag nunca fez primeira vez que a gente vai fazer vamos fazer bonito nessa primeira vez vamos falar algumas coisas aqui de Brasil ontem teve o Ventralbe foi depor e o Ventralbe que gosta tanto de falar besteira gosta tanto de postar besteira na hora de depor ele calou-se então simbolicamente é assim é forte ver ou seja amarelo mas é importante a gente ver isso é importante o Sakamoto está com um artigo bonito pra caramba sobre isso chegou lá o cara que fala não tem medo manda prender vamos botar não sei o que pá calou é o famoso galho dentro calou mesmo 67% da população segundo uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada ontem reprova a aproximação do Centrão somos os 70% tudo bate nos 70% olha lá 67% é nóis é nóis é isso mesmo e o último ponto que eu queria falar pra vocês é que os protestos contra a morte daquele americano George Floyd continuam a todo vapor nos Estados Unidos ontem teve uma morte em Detroit de um dos manifestantes várias cidades em vários estados tendo as manifestações e aí senador eu queria falar uma coisa que às vezes a gente dá pouca importância para umas coisas mas elas são muito importantes porque a história do somos 70% hoje uma das coisas que me me fez ficar convicto disso sabe qual é uma das coisas mais fortes e eu me arrepio quando eu falo sobre isso desses protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos foi que antes de morrer o americano George Floyd o negro americano que sofreu aquele abuso de violência do policial ele falou o seguinte I can't breathe eu não consigo respirar e essa frase essas poucas palavras I can't breathe se tornaram um lema para um país que está morrendo por causa da doença ou de um presidente que está brigando com o mundo inteiro de um processo de caos que está acontecendo e aí as pessoas passaram assim olha ele falou por todos nós eu não consigo respirar quem mora nos Estados Unidos hoje com o Trump falando essas coisas com a oposição a guerra a polarização a covid sendo o epicentro do mundo eu não consigo respirar então às vezes é tão forte você ter uma frase que simboliza que põe para fora e esse eu não consigo respirar é muito bom acho que no Brasil vale também a gente não está conseguindo respirar um tempo e respirar é tão importante senador sabe porque eu aprendi no meu curso de yoga que quando você faz assim sabe o que você faz você abre espaço e quando você abre espaço o que a primeira coisa isso que o senhor fez agora e isso se chama inspiração inspiração que a gente fala que às vezes falta inspiração para a gente é no sentido literal é no sentido físico fisiológico só quando a gente põe para fora as coisas de verdade a gente abre espaço dentro da gente para poder se encher de ar se encher de esperança e o nome disso é inspirar porque tem a ver com essa capacidade de respirar novamente Jorge Floyd falou por todos nós eu não consigo respirar e a gente tem que buscar novamente essa capacidade de poder respirar porque a gente precisa mais do que nunca de inspiração queria passar para as suas considerações as finais senador minha consideração final é novamente Eduardo em cima desse projeto de recuperação brasileira 70% não votaram no Bolsonaro talvez hoje a oposição seja 80% mas nós precisamos de um projeto e quando dizem não o exército sustenta o Bolsonaro eu não acredito eu acho que 70% do exército brasileiro da marinha e da aeronauta que estão na nossa posição eu não posso admitir que eles sejam completamente imbecis e estejam aí fazendo o proselitismo da teoria da terra plana do sacrifício da população para salvar o capital financeiro nós precisamos construir um projeto e com esse projeto nós conseguiremos estabelecer a unidade nacional um projeto racional um projeto como eu diria na linguagem aristotélica um ato meio um ato eficiente um ato meio que não seja temerário a ponto de cair pelo exagero e que não seja covarde a ponto de não fazer nada de concordar com uma frente democrática em que participam os operadores do interesse do capital financeiro contra os interesses da população os patronos da globalização Fernando Henrique Cardoso e tudo mais Fernando Henrique Cardoso e Enzo Paleto me lembro disso eu vivi aí pela América Latina fiquei alguns anos fora do Brasil depois da ditadura militar Uruguai Venezuela Argentina e militando com os movimentos que existiam e lembro do Enzo Paleto e do Fernando Henrique Cardoso com a teoria da dependência o Brasil não tem condição de mais nada ele foi até onde podia ir temos que entregar o país agora para o comando de empresários do mundo desenvolvido minha gente não é mais possível que a gente não entenda o que aconteceu e que inadvertidamente repita as bobagens foi um prazer e uma honra para mim participar desse papo com você quando vier a Curitiba eu te convido para vir a minha casa onde terei uma satisfação enorme e lhe oferecer um pão com uma excelente mortadela fabricada aqui em Santa Felicidade muito obrigado ao Haddad quando ele esteve aqui eu acabei de comer aqui um sanduíche gostoso de mortadela com ovo eu gosto de comer isso de manhã o pessoal briga comigo aqui vai engordar mas é o que eu mais gosto de comer de manhã acabei de comer um antes de vir para cá e um cafezinho eu pego eu moro o meu próprio café aqui eu pego ali no pé eu e as crianças a gente pega tira a casca deixa para secar a gente torra eu estou no sítio há 70 dias estou vivendo aqui inclusive há 90 dias eu não corto o cabelo ficou um estilo ficou bonito aí mas gente olha só eu queria agradecer ao senador Requião que papo incrível estamos aqui de portas abertas para recebê-lo mais vezes a gente faz parte dessa dessa turma que admira admira muito essa sua coragem e esse seu envolvimento com essa militância esse envolvimento é mais do que nunca necessário no Brasil e agora o seguinte gente a gente vai sair daqui vamos fazer um barulho vamos fazer um barulho para mostrar a nossa comunidade como a gente consegue essas coisas que a gente tem sempre se juntado para poder fazer a gente vai sair daqui somos mais de 7 mil pessoas agora somos mais de 7 mil pessoas e a gente vai fazer o seguinte vai colocar um post no Twitter tá e quando a gente colocar um post no Twitter o Rafael que está aqui na como é que se diz no background aqui é o cara que está nos bastidores que coordena ele está falando que se a gente botar hashtag somos 70% o percento ele não puxa ele não puxa então a gente tem que tirar o porcento então vamos botar só somos não somos 70 é ruim Rafa então escreve somos 70% tá porcento que somos 70% alô Eduardo então é o seguinte eu por exemplo vou fazer um estou lhe ouvindo está me ouvindo senador o você está me ouvindo essa nossa conversa está sendo reproduzida nos meus meios sociais então você pode duplicar esses 7 mil companheiros que nos acompanham ô que espetáculo então é isso aí então a gente então mais gente olha que grupo forte que grupo grande a gente vai ter então a gente vai usar o seguinte vai usar o hashtag vou pedir pro pro Rafa colocar aqui na tela somos 70% olha só todo mundo tem que colocar igualzinho porque senão eles não contabilizam então é somos 70% que a gente vai usar e esse somos 70% cada um põe uma mensagem eu vou por exemplo colocar o seguinte 70% da população rejeita o apoio ao centrão 70% da população acha o governo ruim, péssimo e irregular 70% da população apoia o isolamento somos 70% hashtag somos 70% então cada um põe a sua ideia teve essa do senador eu aposto que 70% dos militares são coisas hashtag somos 70% vamos mostrar o seguinte que a gente não precisa ter medo a gente pode falar a gente pode se posicionar a gente pode ter ideia a gente pode criar a gente não precisa num grupo de whatsapp num grupo de facebook se encolher não não nós somos os 70% hashtag somos 70% todo mundo agora saindo se puder entrar no twitter colocar hashtag somos 70% com uma mensagem senador muito obrigado que o senhor continue com toda essa força e essa luz aí vamos com tudo e um abraço e um agradecimento aos companheiros que estão por trás da nossa o Eduardo e o Jackson lá em Brasília fizeram os contactos e de certa forma nos ajudam a operar essas esses indecifráveis veículos de comunicação pela internet um abraço Eduardo um abraço Rafael um abraço a todos vocês hashtag somos 70% fui um abraço Bom dia, bom dia aos amigos da TV 247. Hoje é sábado, dia 30 de maio de 2020, 10 horas da manhã e a gente começa agora mais um Bom Dia 247. Peço que todos vocês compartilhem, deem os likes e ajudem.